Um jardim que receba a visita dos beija-flores. Esse é seu sonho? Tá no vídeo certo, eu tenho 24 sugestões de plantas de vários tamanhos e também de flores de vários tipos e cores nesse vídeo imperdível. Primeira sugestão, Ixora. Ixora é uma planta muito popular, geralmente as pessoas conhecem a variedade que é bem vermelha, essa daqui é mais rosada, tem Ixoras de porte maior e Ixoras de porte menor. Você vai encontrar vermelhas, cor de rosa, amarelas e alaranjadas, todas elas muito atrativas para beija-flores e borboletas. Essa é uma planta de muito sol e para ficar com bastante flor, muita poda. Crie o hábito regular de aparar as ponteiras da sua Ixora para ela produzir mais flores. Se você não quer ter esse trabalho de estar sempre podando, trago para você aqui as helicônias, essas não gostam de poda e estão sempre floridas, aguentam sol forte, aguentam maresia, até solo mais arenoso e pobre em nutrientes, as helicônias suportam. Existe um grande número de espécies, essa daqui é a Bihai. Você vai ver muitas variedades, inclusive bem maiores do que essa. E já que o vídeo é sobre beija-flores, provavelmente a primeira planta que te ocorreu foi o camarão amarelo. Essa espiga característica é muito atrativa para o beija-flor, mas a flor verdadeira é essa coisinha branca aqui. Camarão, você pode comprar uma mudinha como essa, que está até meio peladinha embaixo, e plantar num local à meia sombra, que ele vai virar um arbusto mais ou menos do meu tamanho, bem cheio, cresce muito depressa. Não gosta do sol forte do meio da tarde, mas ele vai muito bem num ambiente de meia sombra, que receba ou o sol da manhã ou o sol mais do fim da tarde. Mas existem muitos outros tipos de camarão. Camarão rosa, camarão branco. Em comum, todos os camarões, inclusive esse vermelho aqui, vão ter esse desenho de espiguinha, e geralmente a flor verdadeira branca, que é justamente o que o beija-flor quer. Aliás, uma curiosidade, geralmente a flor que atrai beija-flor, ela é em forma de tubinho, para que ele possa enfiar o bico bem fundo atrás do néctar. E aqui uma outra sugestão, também de porte arbustivo, também de meia sombra, e que parece camarão, mas não é. Essa daqui é a felandra coral. A bráctea dela, essa partezinha que faz a espiga, é meio acamurçada. Então você passa a mão, ela é toda macia e peludinha. E a flor verdadeira é rosa. Você pode tê-la permanentemente no seu jardim, se tiver para ela um local espaçoso, pode ser em vaso, mas que fique a meia sombra. Eu vim para o Nordeste Brasileiro, para trazer também sugestões de plantas que aguentam muito calor, que aguentam sol forte, o dia inteiro. Estou falando de dentro da Atmosfera Paisagismo, que é o maior produtor de flores e plantas ornamentais do Norte e Nordeste do Brasil, um dos maiores do país. A Atmosfera tem todas essas plantas que você está vendo no vídeo à venda e enviam para outros lugares do Brasil. Por isso, se você não morar perto, entra em contato com eles usando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. E já que eu falei de calor, vou te apresentar duas opções de mussaendas. Esse é um arbusto com flores que parecem meio derretidas, mas as florzinhas, na verdade, não são essa parte branca que você está vendo, e sim, uma partezinha laranja. Além da mussaenda branca de flores amarelas e da mussaenda cor-de-rosa aqui embaixo, você também vai encontrar a mussaenda branca de flores vermelhas. Também ama calor, praia e altas temperaturas, a croçandra. A florzinha pode ser desse laranja um pouco mais pálido ou amarela, e ela quer sol forte o dia inteirinho. Sétima e oitava sugestões são plantas arbustivas, mas essas não gostam tanto assim de calor. Só lembrando, calor não é a mesma coisa que sol. Elas gostam de sol, mas não de temperaturas muito altas. Aqui, a hortência, que é planta de vó, né? Essa variedade aqui, rosada, é mais resistente a calor, mas essa é uma planta que geralmente está associada às áreas que são bem mais frescas. Pra você mudar a cor da hortência, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link explicando como é que você faz a hortência rosa ficar azul, ou a azul ficar cor de rosa. Nesse listão, a ideia é te dar mais repertório, pra que você conheça um pouco mais o mundo das plantas. Outra planta muito atrativa, também com a flor em forma de tubinho, você percebe que ela faz um cálice, como se fosse um copinho, onde o néctar é depositado. Essa daqui é a chuva de prata, que vira um arbusto bem simpático, com essa folhagem esbranquiçada, muito atrativa. É chuva de prata que cai sem parar. E agora, três sugestões de espécies nativas do Brasil. A primeira delas, o pendão vermelho. Beija-flor enlouquece por causa dessa florzinha. Ela nasce na ponteira dos ramos, então é fundamental que você se lembre de fazer podas de tempo em tempo pra renovar a ponteira e deixar a sua planta mais cheia. Essa é uma espécie que aguenta sol, maresia, ventania, vai em vaso, vai no chão, mas prepare espaço pra ela, porque ela fica com quase 3 metros de altura. A segunda sugestão é a sálvia azul, sálvia guaranítica, uma espécie também do Brasil, de flores e folhas comestíveis, e que já foi nossa estrela num especial gravado no Instituto Plantaro, em Nova Odessa, no interior de São Paulo. Card aqui em cima, link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você assistir a sua série. E pra fechar essa trinca de nativas, uma de porte pequeno, finalmente, e também um pouco menos de sol. Acredite se quiser, a begônia negra. A folhagem é super brilhante, meio amarronzada, meio acobriada, e as flores nascem de copinhos laranjas e são amarelas e também peludinhas. Se você quer sugestões de porte pequeno pra atrair beija-flores, eu vou te dar a menor desse vídeo, esta suculenta. Aliás, não só esta, várias suculentas que produzem pendão de flor, assim, bem longo, fazem isso justamente pra chamar mais a atenção do beija-flor quando o vento bate. Mais duas plantas de porte pequeno. A lantana, você vai encontrar amarela, laranja, branca, cor de rosa, e ela geralmente está cheia de borboleta. E a Maria Sem Vergonha, a que eu estou falando aqui, você talvez conheça por beijinho ou por empatens, mas qualquer uma delas vai funcionar do mesmo jeito, ainda que a gente esteja falando de espécies diferentes. Ainda nas plantas de porte menor, que tal a mini alamanda? Mas só não confunda com a alamanda comum, ela manda grande, fica realmente grande, e essa não é atrativa pra beija-flores. De folhagem pendente, boa pra colocar numa jardineira de sol pleno ou meia sombra, você vai ter a rucélia, também chamada de flor de coral. Essa é a planta que eu tenho em toda a minha jardineira, e o tempo todo tem beija-flor surgindo por lá, e também maritacas, que acabam arrancando a florzinha pra comer o néctar. Natureza, né? Ainda bem que ela dá muita flor. Um detalhe só, a rucélia precisa de bastante água. A planta não tem o nome de flor de coral à toa. Ela é quase do mar. Brincadeira. Ela não é, mas molha muito. Agora vou te dar algumas sugestões de plantas realmente grandes, que são trepadeiras meio molengas, que precisam de um muro ou de um alambrado, de uma ajuda pra se escorarem. Primeira delas, quero saber como é que você conhece. Primavera, Três Marias, Bougainville, todos os nomes pra mesma planta. Deixa aqui embaixo nos comentários como é que você chama essa planta na sua cidade. Você vai encontrar a primavera de muitas cores, inclusive essa variedade que tem aqui na atmosfera, e que a bráctea, justamente a parte colorida, tem um degradê que vai do rosa pro branco. Outra sugestão de planta que é uma trepadeira meio arbustiva ou um arbusto meio trepadeira, Odontonema. Essa é uma planta que a gente vê muda dela pra comprar e não dá muita trela. A folhagem verdezinha, as florzinhas meio transparentes, muito finas, bota ela num vaso ou no chão e espera. Prepara a câmera. Você pode não ligar muito pra ela, mas os beija-flores se tapeiam por causa das flores da Odontonema. Aliás, se você quer ter esse Animal Planet na sua casa, garantido, vá de Sanquésia. Essa também é uma planta que fica grande, precisa de bastante sol e tem as folhas estampadas de verde, amarelo e branco com inflorescências meio magrelinhas na ponta. Espera, espera pro beija-flor encontrar a sua Sanquésia em flor pra você ver que show que ele vai dar. Também rola briga de beija-flor no chapéu chinês. Chapéu chinês é uma planta que enche de beija-flores e infelizmente é tão pouco falada. ajuda a gente a compartilhar esse vídeo, quem sabe a gente apresenta algumas dessas verdinhas pra mais pessoas. Quer uma espécie um pouco mais comum de encontrar? Tumbérgia erecta. Tem dois tipos de Tumbérgia, presta só atenção, uma que tem a flor mais clara e que é trepadeira e outra que tem a flor bem roxa e é erecta. Mas a gente trouxe aqui a variedade de flor branca erecta pra você conhecer um pouco da diversidade dessas plantas. Só um alerta porque qualquer uma delas atrai também uma mangava, aquela abelha preta bem grandona que faz um barulho o barulho assusta, mas a abelha é bem de boa, é só não mexer com ela. Minhas últimas sugestões são mini árvores. IP de jardim, um dos muitos IPs, mas de porte menorzinho, vai bem em vaso, tem uma florada amarela muito bonita. Flamboyant de jardim, não se preocupa, não vai ficar grande como um flamboyant porque ele não é um flamboyant, é uma cesalpínia e é uma planta que você vai encontrar com as flores bem vermelhas, mas também alaranjadas e amarelas. E por último, a espirradeira, uma espécie que foi muito usada em arborização urbana, ela faz um desenho bem globoso na copa, fica uma bolinha muito bonita e produz flores lilases, brancas ou cor de rosa. Te encontro na próxima semana. Até mais!